E aí jovens, o que vem aí agora, a goleta do Rafa Vido contra, se liga jovens, o GTR, e aí, quem que vocês apostam aí, quem que vai ganhar? Chama, chama! E aí jovens, quem leva, hein? Boleta ou GTR? Não, 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 não. TAPA TAPA Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Eita porra É jovem, o bagulho é louco, ganhou, levou do GTR Provou que não importa se tem carro de menos valor ou de mais valor Na pista mano, o bagulho é louco Bagulho é louco, tem mais de mata mata né Parabéns também pro dono do GTR Topzão, GTR Alpha Daquele, top Mas é isso aí, que vença o melhor Parabéns mano Tamo junto